Olá amigos, ouvintes que estão acompanhando o Repórter Fala Sério, você que está aí seguindo a Rádio Jacobina FM com Milena Rios, primeiro comando, comando da notícia, vai falar com o diretor que se encontra aqui, diretor do SMTT, nessa tarde de terça-feira aqui na delegacia. Boa tarde, diretor. Boa tarde, boa tarde Milena, boa tarde a todos os amigos, rádio ouvintes, Rádio Jacobina FM. Estamos aqui, viemos aqui fazer a entrega de um veículo que foi recuperado à noite de ontem. Recebemos um informe a partir das 18 horas que um veículo em estado de abandono se encontrava ali na rua Major Assurção, aquela rua ali do tiro de guerra. Ao se deparar com o veículo, nós fizemos uma pesquisa no sistema CERPRO e foi constatado que o veículo tinha restrição de roubo. Realizamos a remoção deste veículo para o pátio do SMTT e hoje pela manhã o irmão do proprietário procurou o SMTT e nos informou que esse veículo se tratava de uma situação ainda mais complicada. O irmão dele, há mais de um ano atrás, ele foi assassinado e esse veículo tinha sumido também. A partir do informe que recebemos ontem, hoje nós estamos aqui na delegacia de polícia civil fazendo aqui a entrega deste veículo para que a polícia civil possa dar continuidade aos trâmites ilegais. Bom, e se aconteceu o roubo do carro há quanto tempo atrás? Segundo o boletim policial, foi no dia 25 de 8 de 2022, ou seja, há mais de um ano atrás. E o dono do carro, foi o que aconteceu com o dono do carro? O dono do carro, o corpo dele foi encontrado na estrada vicinal na região de Mirangaba, lá de Itacoarendi. E o veículo foi encontrado ontem à noite por nossa equipe na rua que foi mencionada. Então o carro está desaparecido dentro do dia do... Estava desaparecido desde o dia do crime. E você não sabe há quanto tempo estava lá em frente, lá na rua a qual você falou, pouco instante? Não, a gente não tem como, com exatidão, informar quanto tempo esse veículo estava lá. Mas aparentemente o veículo já estava lá há muito tempo, dado o estado de abandono. Então tinha mato já embaixo do veículo, a parte do pavimento já impossibilitava o veículo de transitar. Então acertadamente isso foi muito tempo lá. É um Gol que ano é esse Gol? Esse Gol, ele é um ano 2012, modelo 2013. É o chamado Gol, novo Gol City. Esse carro estava lá parado, a placa desse veículo aí consta no sistema CERPRO, com restrição de roubo. Por isso ele foi levado ao SMTT. Como foi encontrado esse carro? Vocês com o trabalho na área, você estava fazendo tipo uma ronda? Como foi que vocês chegou a visualizar? O SMTT, ele tem uma central de monitoramento que nós estamos ainda montando essa central de monitoramento. Mas já apresentou resultados satisfatórios. Pois de junho para a presente data, nós já conseguimos recuperar quatro veículos, dois automóveis e duas motocicletas. Isso mostra o trabalho que é feito de inteligência de trânsito. Ontem nós recebemos um informe de um dos nossos prestadores de serviço ali que existia esse veículo que está em estado de abandono. E só depois que a gente pesquisou o sistema CERPRO, que a gente descobriu que ele estava lá com a restrição de roubo. E só depois que trouxemos para o SMTT, ontem à noite, hoje de manhã, que o irmão do proprietário teve conhecimento da matéria. E nos procurou e nos informou tudo aquilo que a gente está passando aqui. SMTT e você? Juntos por um trânsito mais seguro. Eu posso mostrar o carro? Pode girar para o lado de lá? Sim, sim. Olha, deixa eu mostrar aqui o carro. É um gorro branco. Olha aí. Você que está acompanhando o repórter, fala sério. Nessa noite, tarde de terça-feira. Você que está aí conectado, acompanhando. Bom trabalho aí do SMTT. A gente vê que eles são bem atuantes. Está de parabéns. Eu sou o repórter, fala sério. Retornem nos estúdios. Retornem nos estúdios.